Em Portugal, a universalização da educação e, também a certa medida, o início do processo de Alay Cisar começa com o Marquês de Pombal, já quase na segunda metade do século XVIII. Antes disso, a Igreja detinha em exclusivo a formação da juventude desde as primeiras letras ao ensino universitário. Nas colónias portuguesas, a situação era semelhante. A abertura de instituições do Estado dedicadas à educação ocorre apenas na sequência da expulsão dos jesuítas em 1759. O decreto de expulsão estendeu-se às colónias e, por isso, Macau teve de se confrontar com uma situação completamente nova já que, até então, eram precisamente os jesuítas que tinham em mãos e em exclusivo o ensino primário, secundário e universitário. A situação foi colmatada, em parte, com o facto de existir em Macau o Seminário de São José, que, apesar de ter ficado sem os professores da Companhia de Jesus, conseguiu manter o ensino, utilizando nomeadamente missionários que se encontravam provisoriamente em Macau, para seguir depois para a China. Quanto ao ensino superior, perdeu-se irremediavelmente, já que a Universidade de São Paulo fechou portas, definitivamente, com a expulsão da Companhia de Jesus. Mas, se o ensino universitário se extinguiu, a educação primária corria também o risco de ficar desamparada se o Estado não interviesse. Felizmente, o Estado entreveio. E entreveio, nomeadamente, para Macau, mandando um professor Régio para tomar conta do ensino das primeiras letras às crianças macaienses. Não se pense, no entanto, que a colocação em Macau de tal figura foi fácil. Nada disso. As resistências ao decreto que nomeava o professor Régio foram muitas. Quem a ele se opunha fazia-o por motivos essencialmente ideológicos, mas alegava razões financeiras para se opor. O leal-senado respondia, por isso, a Lisboa, que não havia orçamento para pagar ao professor. A desculpa não era credível, já que, entre todas, seria a de Macau a mais rica habilidade da coroa portuguesa. E o mestre escola lá veio, finalmente. O escolhido foi José Miranda e Lima, professor Régio e muralista, como diz aqui António Oresta, que lhe publicou a biografia. E vale a pena gastar o tempo que leva para ler este livro, que mostra bem a forma como Portugal encarava a educação em Macau, mas também como aqui se fazia política. O livro decorre na época agitada da implantação do liberalismo, em 1820, no fim da proibição da imprensa em Macau e nos territórios ultramarinos. E, enfim, na ascensão da imprensa periódica, na divulgação dos ideais da Revolução Francesa. Neste ponto, é sempre de relevar o papel da abelha da China, o jornal do liberalismo maquiense queimado à porta do leal-senado pelos partidários do absolutismo durante a guerra civil portuguesa. Ora, Miranda Lima, que vem para Macau nesta conjuntura de progresso, estava longe de ser um progressista. E isso mesmo ressalta ao ler esta sua biografia. Isto, apesar de Miranda Lima ser não só um professor de mérito, mas também um reputado intelectual e poeta de certo mérito. Aqui, António Aresta aborda precisamente essas facetas da personalidade do professor Régio. Pois, apesar disso tudo, Miranda Lima não queria ter nada a ver com os políticos modernos da altura que viviam nos princípios ímpios da Revolução Francesa. E foi franco ao publicitar com desassombro as opiniões reacionárias. Perante a sua firmeza ideológica de defesa intransigente do ancião regime, a Reina Dona Maria II não teve remédio senão demiti-lo nestes termos. E leio. Não convindo ao meu real serviço e ao da nação que José Batista de Miranda Lima continue no exercício de professor de gramática latina da cidade de Macau, pelos seus reconhecidos sentimentos de desafeição ao meu legítimo governo e à Carta Constitucional da Monarquia, e por bem demiti-lo de referido lugar. O ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar o tenham assim entendido e façam executar. E lá se foi assim o primeiro professor do ensino oficial de Macau, que, ao que parece, por cá continuou, apesar de tudo, ministrando as primeiras letras, a quem entendia confiar-lhe os filhos para que fossem educados, nos são os princípios que eram os conhecidos do moralista e então já ex-professor Régio José Miranda Lima. Falta dizer-lhe que este livro é uma edição de 1997 dos Serviços de Educação e Juventude de Macau. Leia, que vale a pena. Volte para a semana com mais livros e mais autores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto